Deixa eu falar com você sobre esse assunto. Estou falando do Grupo Vanguarda, que inaugurou ontem um novo centro de distribuição. Esse novo centro tem 8 mil metros de instalações adequadas para estocar frutas, hortaliças e produtos de origem animal. Este é o novo e moderno centro de distribuição do Grupo Vanguarda, planejado e construído para operações logísticas de produtos perecíveis e secos e que abastecem as 25 lojas do Grupo em Teresina e cidades do interior do Piauí e do Maranhão. São 8 mil metros quadrados de área construída, instalações adequadas para estocar frutas, hortaliças e produtos de origem animal. Tudo climatizado e no padrão exigido pelas normas legais. A inauguração reúne os dirigentes, colaboradores do Grupo Vanguarda e fornecedores, que aprovaram e reconheceram o investimento. Com o novo centro de distribuição, o Grupo Vanguarda também amplia oportunidades para os fornecedores. Agora, produtores rurais podem investir no agronegócio com a certeza de um mercado garantido e em crescimento. É o caso do engenheiro agrônomo Marcelo Filho, produtor de bananas no sul do Piauí e fornecedor do Grupo Vanguarda. É muito importante para a gente, produtor local que tem essa parceria, a gente trazer nossos produtos e ter toda essa estrutura que a gente viu hoje aqui. A qualidade que chega a ponto para os nossos consumidores agradece. O Grupo Vanguarda congrega a rede Carvalho Super, Carvalho Mercadão e Carvalho Super Shop. E o novo centro de distribuição representa a consolidação do empreendimento no mercado regional. Esse investimento aqui está principalmente relacionado para garantir maior agilidade e entrega dos produtos nas nossas lojas. Para diminuir a falta de mercadoria e garantir ainda mais a qualidade dos nossos produtos e serviços nas nossas lojas. A inauguração do CD foi solene, participativa e de homenagens. O grupo reconhece com troféus os fornecedores que se destacam. É muito gratificante. A gente tem uma parceria com um grupo enorme, como o Grupo Vanguarda. A gente tem uma parceria firme há muitos anos e fortaleceu muito mais agora nesses últimos, vamos dizer, dois anos agora de Vanguarda. A empresária Van Fernandes destacou o novo investimento, a expansão do grupo, com geração de renda, empregos, divisas para o Estado, desenvolvimento para a região. Para a gente é um passo muito importante, depois de ter passado por uma cisão em menos de dois anos. Então a gente tem um projeto de reposicionamento da marca, de solidificação mais ainda da marca. Então a gente precisa de um apoio, de uma base para poder a gente receber os produtos e oferecer os mesmos produtos da forma como eles chegam, a gente poder oferecer melhor.